A Gazeta de Toledo ao vivo agora com a palestra do Dr. Rafael a respeito da estreita relação do homem com os cães. Então vamos acompanhar. Dá uma olhadinha aqui, quanta gente, os dogueiros, acompanhando aqui a palestra do Dr. Rafael já vai começar a falar sobre a estreita relação do homem com os cães. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Bom, gente, eu gostaria de primeira coisa de agradecer vocês terem vindo a palestra, vocês todos presentes aqui, disponibilizar o tempo de vocês, uma noite de sexta-feira, não sei vocês, mas se tiver algum baladeiro no plantão, que eu gosto de aproveitar a sexta, agradeço a vocês. Então assim, pessoal, hoje eu vou morar no dia do cão, no dia 4 de outubro, todo mundo já sabe bem que eles são os nossos melhores amigos. Então justamente eu trouxe esse tema aqui, a estreita relação do homem com os cães, para a gente ter uma ideia de como que se desenvolveu essa relação, o tempo chegou até aqui, essa relação que existe hoje com os nossos cães. Então vamos lá. Então primeira coisa, eu vou acessar a matéria que eu achei aqui na internet, para dizer para vocês, eles vencem, e justamente é isso mesmo. Então hoje em dia, a gente pega quase todos os lados, a gente encontra um cão, um gado, um passarinho, então tem que ter animais, e principalmente o cão, o cão desenvolveu uma relação recíproco de amizade, uma troca entre eles, então essa matéria justamente traz aqui, eles venceram, cães e gados são tratados como filhos em milhões de brasileiros. E é isso que a gente está vendo, uma tendência, uma tendência, principalmente aquele casal com filha saiu de casa, tem pessoas hoje que desdiam renda para fazer o que? Para cuidar do seu filho, para manter o seu filho saudável. A segunda matéria que eu achei, e olha só, mais interessante ainda, convívio entre homens e cães, que é uma semelhança genética. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o laço é muito mais estreito que o nosso melhor amigo. A gente existe alguma semelhança genética já, entre nós e os cães. Qual? Alguém tem ideia de qual é essa semelhança genética? Cátu, você sempre tem dor de cão. Você tem ideia de qual foi essa semelhança genética que existe entre o cão e morre? Não, não. Quem foi uma fé? Eu. Mais ou menos isso, não é claro. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas é mais ou menos isso, não é? Então, assim, a semelhança genética que está existindo entre o cão e nós humanos, qual que é? Principalmente a docilidade. Então, assim, quantas pessoas são mais dóceas, maior a chance de que ela se dê bem na vida, porque ela vai ser mais comunicativa. O cão da mesma forma. Quanto mais dóce ele é, maior a chance de que ele sobreviver. Então, essa é a semelhança genética que está existindo entre nós e os cães. Outra coisa, gente. Então, isso virou uma relação recíproca. Isso quer dizer que a gente ganha, eles ganham e todos ganham. Então, olha só. Não sou eu que estou dizendo isso. São estudos. São estudos um pouco velhos, mas assim, tá? Então, valendo. Pessoas que possuem mais estimação têm oito vezes mais probabilidades de sobreviver um ano após o infarto. Quem tiver interesse em infartar, Zé, então, é um cachorro. Você vai ver mais um ano, tá bom? Mas cada cachorro um ano? Mas, sabe o que eu não vi isso no estudo? Mas, o homem vai viver mais um ano. Você vai conhecer, Zé. Então, olha o outro estudo aqui. Dons de cães e gatos apresentam taxas mais baixas de quincetivos de colesterol que não têm. O que isso quer dizer? Que pessoas que têm animais têm a tendência de ser mais saudáveis. Lógico que isso vai vir de regra. Pode acontecer. Por que isso acontece? Porque a pessoa que tem cão, ela tenta fazer o quê? Levar o cão do animal passear, fazer exercício. Primeiramente, assim, pode ser que seja uma relação forçada nisso, mas depois se torna um hábito. Isso é uma coisa saudável para a nossa vida. Outra coisa, gente, que eu pedi para vocês. Conta a questão da origem do cão. Isso é um pouco polêmico, né? Então, aí, eu vou pedir ajuda para o Divaldo, ainda a questão da origem, gente. Como é que vocês acham que surgiu o cão doméstico, cães familiares? Vocês têm ideia de como chegou até hoje? Todo mundo tem uma vaga ideia, né? Como é que surgiu, gente? Do lobo. Do lobo, exatamente. Então, a gente tem o quê? Um ancestral comum, tá? Outra pergunta para vocês. Qual que é o nosso ancestral comum, gente? Nosso? Humanos? O macarro, o macarro. Chapim, o chimpanzé. Então, o ancestral comum é o macarro. Então, vamos lá. Então, é assim, gente. Existem duas teorias para as meninas que são protetoras longuíras. A Márcia, a cachorra que está tomando aí. Quando a pessoa vai pegar o animal, adotar o animal, escolha. Ela prefere pegar um filhote ou um adulto? O que vocês acham? Um filhote. Um filhote. Então, uma das teorias é que o quê? Que o animal pegou um filhote de lobo, criou e domesticou. Essa é uma das teorias. Talvez menos aceitas hoje. Qual que é mais aceita? Eu vou falar para vocês, tá? Que os cães foram domesticados há 33 anos atrás. Você falou do lobo cinzento. E como é que isso aconteceu, gente? Então, os humanos, eles não eram tão dóceis que a gente é hoje, né? A gente não tinha todo o capricho, né? Então, a gente se alimentava, caçava, deixava o resto da caça lá. Então, hoje, quando a gente vê o lixo na rua, lógico, é errado. A gente trata isso com uma barbaridade. E é mesmo. Então, antigamente, a gente não era, assim, essa relação com a energia que tem hoje de tanta possibilidade entre os humanos. Então, o que acontecia? Eles caçavam lá. Aí, quando o lobo ia, foi o quê? Eles chegavam mais perto para ter a sobra da alimentação e se alimentavam as filhas dessas. Isso se autodenominou autodomesticação, gente. Então, quer dizer o quê? Olha que legal. O cão, ele se autodomesticou. O que foi acontecendo? Aqueles cães que eram mais dóceis, que tinham mais coragem de um convívio com o ser humano, eles foram ficando investigando mais perto. E ele viu que ele conseguia se beneficiar daquela amizade. Por quê? Que ele tinha um resto de comida. Quer dizer o quê? Que o animal foi perdendo o instinto de caça. Alguém tem algum cão que caça em casa aqui, gente? O meu não caça nem biscoito, né? Porque ele perde. Então, não são caçadores mais. Eles não têm mais esse instinto. Se alguém tiver, ele fala que deve ser um povo. Beleza? Então, isso que é o melhor da natureza. É, eles têm ainda. Eles têm ainda. Não, mas eles não são caçadores, tá? Isso eu quero dizer. Isso é isso. Então, assim, eles não têm mais o fato de precisar caçar para se alimentar. Isso é o que eu quero dizer para vocês. Lógico, eles têm esse instinto de caça ainda porque... Então, eu quero vocês propõem um deles. O homem, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que algum percentual de carga genética do lobo, ele carrega. Tá legal? Então, assim, gente. Olha só isso, ó. Então, o cachorro doméstico representa uma das mais belas obras genéticas escutidas pela natureza e pelo homem, tá? Por quê? Que isso foi o quê? Cada vez que uma seleção natural para aquele cão mais dócil, aquele lobo mais dócil, ele foi fazendo o quê? Uma pressão positiva para ele se tornar mais dócil, para a questão da alimentação dele também, porque não tem tanta alimentação farta, ele perdeu o que ele tinha de caçar para sobreviver, tá? Então, a gente vê que isso, tá? Foi uma coisa chamada automesticação. E uma coisa dela que foi uma coisa natural para acontecer, foi uma seleção genética natural, tá legal? Lógico, tá? Hoje a gente vê, por exemplo, coisas que são aberrações, tá? Então, por exemplo, vamos pegar raças criadas hoje, tá? Vamos pegar, por exemplo, os braxefálicos, quem for sim curto, né? O que acontece? São cruzadinhos que foram cruzando cães cada vez que o cão são mais curto e ao longo da vida trouxe o quê? Problemas para eles. Difficuldade respiratória, tá? Eles já não têm tanto a questão de ser, suportar calor, tá? Então, eles não têm tanta habilidade térmica com os animais que sofrem com isso, tá? Então, isso, infelizmente, são seleções não naturais, são homens que proporcionam para quê? Para ter um cão mais bonito, tá? Mas, infelizmente, isso trouxe problema para eles também. Então, vamos lá, gente, falando da origem, né? Então, eu falei para vocês, o cão, ele é, o ancestral comum dele é o lobo, o lobo cinzeiro, e aí a gente teve o cruzamento das raças lá, de origem asiática, que tem lá o chau-chau, tem as raças europeias, tá? Uma pergunta que fica para vocês, quem que é o ancestral desse cara aqui, quem que é o ancestral comum dele? Do lobo. Alguém já parou para pensar? Pouca na história, quem tem primeiro o ovo, a galinha? Não, mas o menos, tá? Então, vamos lá, eu vou passar para vocês, não entender, tá? Então, tá aqui, ó, é esse cara aqui, ó. É o Sion e o Eberlíciom, tá? Eles são esses nomes de assim, eles são uma mistura meio de raposa com ovo, né? Mas eles tem, tá? Isso, tá? Então, assim, a gente vê que, realmente assim, o lobo também surgiu de algum lugar, né? Agora, se ele perguntar desse cara aqui, eu não sei, vocês vão ter que conversar com Deus aqui, eu não sei falar quem que é esse ancestral comum aqui, tá? Beleza? Mas olha lá como surgiu, né? Então, assim, ó, você está com o lobo cinzento, a gente tem o cachorro doméstico. E aí, sim, aí a gente tem a informação das raças, né? Tá? Então, o que a gente tem hoje, tá? A gente tem a Federação Internacional de Cistofilia, hoje tem 344 raças aprovadas, tá? E olha lá aqui, por um motivo de curiosidade, os cães carregam 98% na vida dos lobos, aí, gente. Mas por que eles não são lobos, então? Exatamente, porque esses 2% eles modificaram totalmente. Depois, assim, hoje o cão, eles tiveram uma seleção natural tão grande, tá? Que eles são considerados unidos na turismo, tá? Não são mais carnívoros exclusivos. Então, eles não dependem mais do tempo da proteína. Por quê? Porque eles têm comida farsa. Quer dizer, o quê? Eles não precisam mais caçar para ter o alimento, entendeu? Tá? E olha lá nós, ó. Então, da mesma forma, por que a gente não é chimpice? O chimpanzé, tá? Porque a gente simplesmente teve essa modificação genética ao longo do tempo, tá? Então, a gente tem, mais ou menos, em torno da beta, 8,4% de carga genética, de sequência genética, tá no tipo zero. Então, olha lá. Essas são as raças que eu falei para vocês aí, tá? Como assim, hoje a gente tem raças que servem para trabalho, tá? Ou, por exemplo, lá, o Eduardo tem lá o Pastor Malinois, o Pastor Malinois, tá? E a gente tem esse cara aqui, ó, tá? Esse cara aqui, né? Ele simplesmente é morto em todo mundo, tá? Então, olha lá, gente, tá? Então, olha que ponto a gente chegou, gente. Então, olha essa matéria, gente. Vem comigo, ó. Como os cachorros domesticaram o homem, tá? Então, a gente está acontecendo o quê? Está pelo contrário, né? Mas a gente está no meio de construção, os cães estão domesticando a gente. Por quê? Hoje a nossa relação com eles, realmente, se trata como uma família. Então, a gente vê, por exemplo, eu tenho um filho, a gente está dele com um filho, tá? Lógico, ele tem as suas particularidades, porque, às vezes, a gente já se jazia, outros não, tá? Então, cada um tem que decidir isso. Não é a gente que tem que ter essas coisas aí, tá legal? Mas, olha lá, gente, então, hoje a gente tem uma relação, que tal o que é acontecendo? Os cães, eles estão dominando, realmente, eles estão domesticando. Eles não olhaziam para nós, aí a gente já sabe o que está acontecendo, velho. Olha só que interessante isso, gente, então. Cientistas da Universidade de Lincoln-Eauá, tá? Eles, diante de duas pessoas comendo, uma com olhos vendados, outra não. O cachorro, você acha que vão em quem? Os que estão vendados ou os que estão vendo? Os que estão vendados. Os que estão vendo. Por quê? Eles são inóveis, gente. É porque o cachorro entende a tua reação, mulher. Então, por que ele vai... Porque o contato visual dele, ele vai ter maior chance do quê? De ganhar o petisco, de ganhar o alimento, tá? Então, olha que interessante essa pesquisa aqui. É uma pesquisa mesmo, por exemplo. Mas, eles conseguiram provar que o quê? Que o cão, ele tem contato visual. Ele consegue entender, tá? Principalmente, se você está triste, se você está feliz. Então, o cachorro, ele tem essa propriedade. Então, assim, o que eles vão fazer? Eles vão procurar a pessoa para fazer o contato visual. Eles conseguem ler gestos humanos, tá? E se eles sabem quando são bem-vindos ou não. Isso é o quê? O estilo de sobrevivência deles, tá? O cachorro vem de rua. Você acha que ele vai no caminhoneiro que é bom ou que é ruim? Exatamente. Ele vai entender a linguagem corporal da pessoa lá pelo olhar. E ele vai na pessoa que talvez tenha mais chance de dar alimento para ele. Tá legal? Então, olha lá, gente. Então, como é que vocês acham que se deu isso, tá? Isso também tem uma explicação bem bonita, um vazamento fisiológico por baixo disso daí, tá? O que acontece? Lá no tempo, que a gente é uma caverna, a gente não era pessoas tão relacionáveis assim, tá? O cão, o que ele fazia? Os lobos que tinham menos cortisol... Lembra quem fala que serve o cortisol, gente? Alguém tem ideia? Lembra? Cortisol é o hormônio do estresse, tá? Então, quer dizer o quê? Quanto maior o nosso nível de cortisol, o maior o estresse que a gente está passando, tá? É o hormônio que talvez a gente dá um estímulo para ela não confuga. Se chegar aqui um bandido, o que vai acontecer do teu corpo? Vai liberar um monte do cortisol e você vai ter que ter uma reação. Você fura essa porta de vidro aqui, você fura até o mundo, se quiser, tá? Mas você vai ter que ter uma reação. Então, primeira coisa, o que acontece, né? É uma suposição isso, tá? Não é comprovado cientificamente. Mas o que eles supõem? Que o lobo lá, que tinha menos cortisol circulante, ele fosse o quê? Mais amável. Que ele fosse um cachorro, um lobo mais amigo, tá? Então, esses lobos que tinham menos cortisol, o que aconteceram? Eles foram cruzando entre eles e cada vez o filhote era mais próximo, mais amigo, tá? E o que hoje é provável, tá? Quem tem cachorro, o que acontece? A gente tem liberação da ocitocina, ocitocina é um hormônio também. Para quem é mãe, tá? Esse é o primeiro hormônio liberado pós-nascimento da criança. Por quê? Para ter a ligação do filho com a mãe. A ocitocina, ela é um hormônio de prazer para nós também, tá? Então, a gente tem liberação da ocitocina, que é quando a gente está junto com os animais e, com o conhecimento, a gente tem o quê? Diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse. Vocês entenderam a lógica do sistema? Por isso que a gente se torna mais saudável também, pelo lado biológico da situação. A gente também tem alterações hormonais. Então, não é só uma coisa de carinho e amizade. É uma coisa que também a gente tem que ver difícil com isso. Então, eu queria passar esse vídeo aqui para vocês, tá? Para vocês verem até que ponto chegou a relação dos humanos hoje. Rafa, você consegue clicar aqui para rodar o vídeo, né? A gente precisava ligar a caixinha, né? Dá um F5, um FGV5. Aperta SHIFT e F5, né? Você consegue desligar a luz ali, glasinho? Da frente, sozinho? Será que vai ligar a caixinha? Tá? Daqui a pouquinho a gente ouve o vídeo, tá? Bem bacana. Vamos dar mais um rolê aqui com o pessoal aqui. Os dogueiros que estão aproveitando o coquetel maravilhoso servido aqui na Vete Prime. Já vamos aproveitar e assistir o vídeo. Olha, ligando aqui o microfone para que o som saia bem tranquilo, para que todo mundo consiga acompanhar o vídeo. Tchau. Tchau. Ele estava esperando que ações perguntei, como ele já viu, sentando, deitando-a perto, saltando da prancha para ficar na mão do mar. E não, ele teve uma reação totalmente diferente, ele foi em pé nas quatro patas e não queria mais sair da prancha de jeito nenhum. Na hora eu percebi que eu tinha ganho um companheiro, um companheiro do surdo. Era só eu pegar a prancha que ele começava a latir, começava a ficar com o rabo abanando, rodando entre eles, então era uma radaça louca para ir no mar. Ficava aqueles olhos brilhados, é impressionante. O rabo abanar é uma raça que, por si só, eles são apaixonados por água, mas acho que esse é Chico, acho que ele vira uma versão um pouquinho assim. Eu chamo ele de calfinho, uma mistura de cachorro com o meu filho. Pra ser um campeão, na verdade, em qualquer esporte, o atleta precisa trabalhar a performance, né? Isso não tem jeito. E tem que tentar buscar sempre o melhor, né? E gostar do que faz, que eu acho que é o mais importante. O bão nunca deixou de ser um cão. Ele sempre continuou com o lado dele aí, brincalhão, curtindo. Na verdade, eu que aprendi a levar uma vida de cão. E vou dizer com vocês, é ó, mil vezes melhor. Ele é meu super companheiro pra tudo que é hora, ele tá comigo sempre. Eu confesso que às vezes é até um pouquinho demais, mas é impossível vencer esse cara aqui. Mas performance assim, ela não vem sozinha, né? É, me preocupo muito demais com a saúde desse cara aqui. Desde as ilhas ao veterinário, o nutricionista, a alimentação dele tem que ser super balanceada, né? Pra poder repor todos os nutrientes que ele precisa. Afinal de contas, né? Esse cara é um atleta, tem que estar super disposto. Isso tem que acontecer de uma maneira assim, mais natural, mais simples. Eu acho que pra mim, essa é a fórmula básica do sucesso. Todo mundo quer mais longevidade pros seus cães, né? A gente quer que eles vivam o máximo possível. E o ideal é aprender com todas as fases deles. Eu e o Bono, acho que a gente criou um laço tão forte que foi capaz de criar uma história tão bonita, né? E no futuro a gente vai ver que, por todas essas particularidades, esse cara aqui se tornou uma lenda. Então, vamos lá, gente. Nesse vídeo aqui, lógico, a gente viu que a amizade dele, esses dois, é muito grande, é muito próximo, né? Então, vocês viram que não é normal começar um cachorro surfar, fazer essas coisas. Mas eu... Vocês notaram que ele falou na vida de cão, tá? Então, assim, isso só deu a calhar aquela matéria que eu mostrei pra vocês. Os cães estão conseguindo o quê? Domesticar a gente também, tá? De certa forma, o cachorro tá dentro do nosso comportamento, nossa forma de lidar com as pessoas, tá? Eles também ajudam a gente nisso também, tá? E uma coisa também que ele falou no vídeo é a questão de longevidade, gente. Então, quer dizer o quê? Que nossos cães estão vivendo mais. Isso, por um lado, é longo. E a gente quer o quê? Que ele vive o maior tempo possível conosco, tá? Então, lógico, que isso é um conjunto de medidas que o dono lá, o tutor, vai tomar ao longo da vida e vai lá ter o reflexo cardíaco do cachorro, tá? Mas, hoje, qual que é a tendência? Então, a população mundial tá envelhecendo ou não, gente? Tá. Então, a gente vê uma tendência à população envelhecer, os filhos saem de casa. E quem que é o novo filho da casa? O pet. O pet, exatamente, tá? Então, essa tendência, infelizmente, é irreversível, tá? Tanto é uma tendência mundial como no Brasil, tá? A população do Brasil, o futuro do animal nato hoje, ela já está construindo como adulto, né? Então, ela é a população mais jovem, não. Então, assim, o que que fez os cães aumentar a espertiva de vida? Foi um conjunto de medidas, que é o longo do tempo, né? A gente tá nem nos referência nem conseguindo evoluir. E a gente foi fazendo algumas medidas que proporcionou a gente aumentar o tempo de vida dos animais. Começando lá, por rações balanceadas. A gente tem, hoje, tem aqui a representante da Monela ali, que não mostrei no livro. O que que isso proporcionou? Primeira coisa, tá? A alimentação balanceada é, se não é um guia, saúde. Então, pessoas que se alimentam bem, mas, provavelmente, são pessoas mais saudáveis. Outra situação que a gente implantou, problemas nutricionais. Então, hoje, talvez, a nutrição animal seja mais avançada que a nutrição humana. Eu não quero me achar por causa disso, mas a nutrição animal, hoje, ela consegue atender qualquer perfil de animal. Desde aquele que tem uma doença, uma doença de base, um paciente que é cardiopata, um paciente que é renal, a gente consegue fazer toda essa demanda nutricional. Outro, tá? Um dos medicamentos tão bom e importantes foi o uso do quê? De antiparasitário, gente. Isso revolucionou, tá? A lida com os animais, tá? Então, hoje, o meu cachorro, ele toma mais hormônio do que eu. Essa é a verdade. Eu tomo a cada dois anos. E ele toma a cada seis meses. Então, a gente sabe que isso, tá? Ajudou bastante. A gente faz o quê? Diminuir o número de doenças infecciosas. Isso, então. A gente tem o número de doenças infecciosas, a gente tem o quê? A maior possibilidade animal ser saudável. Outra coisa que a gente plantou, gente, foi a questão das vacinas. Hoje, a gente tem muita tendência, tomando aquela questão da vacinafobia. Então, a vacina, a gente foi uma coisa que, realmente, até hoje, não existe nada igual, quando se compara a questão da proteção vacinal. Para vocês terem uma ideia, hoje, uma vacina ética, importada no bom laboratório, ela confere uma proteção de até três anos. Lógico, isso ainda, a gente vai ter que, talvez, discutir um pouco melhor, mais tarde a questão vacinal, mas a vacina no Brasil é feita, normalmente, pelo fato do desafio. A gente tem o quê? A gente tem o número de animais pouco vacinados ainda. Então, o que importa numa vacina? A gente tem aquela questão da proteção de rebanho. Quanto mais animais vacinados, maior a chance do quê? A gente tem uma proteção de rebanho, do animal não ter contato com um doente. E, talvez, o que a gente mais está... As medidas mais para a gente aumentar e para a gente lidar mais, são o quê? Programas de prevenção, gente. Então, hoje, a prevenção, ela é o quê? Muito parecida com o anso. A gente chega numa certa idade, qual é a recomendação médica para a gente checar pelo álcool? Então, isso é a mesma coisa com o animal. Então, vai lá. Então, falando da questão da prevenção animal, vou falar um pouco sobre o envelhecimento. Por quê? Porque também a população dos animais estão envelhecendo. Então, a gente vê hoje o animal com 19 anos, tá? Feio com 17, a gente tinha um animal com 20, tá? Eu, quando estava lá em Biotrana, eu atendi um paciente de 31 anos, tá? 31 anos, tá? Foi um paciente mais velho que eu vi. E, assim, eu duvidei da pessoa, falei, não, mas você tem como provar que esse animal tinha 31 anos, tá? E ela falou, sim, doutor, eu tenho. Entendeu como? Foi quando a minha filha nasceu e eu peguei o animal, tá? Então, assim, não tem como contestar. Então, normalmente, ele era velhinho. Óbvio, ele estava todo estupeadinho, né? Tinha bastante coisa, mas estava lá. Não é o anjo, não é o anjo, não é o anjo? Ele era distante e forte, né? Então, assim, gente, ó. Para a gente falar de envelhecimento, o que seria o envelhecimento, pessoal? O que vocês acham que é o envelhecimento? Primeiro, é uma coisa fisiológica, concorda comigo? Todo mundo vai envelhecer? É natural. É natural, exatamente, tá? Então, ó, envelhecimento é um conjunto de processos fisiológicos que levam a um declínio progressivo e gradual da capacidade de funcionamento dos órgãos. Isso quer dizer, gente, tá? Que os nossos tecidos, a gente tem que funcionar, mas eles vão envelhecendo, igual o homem com o óbito. Eles vão ter lá o tempo de vida útil, tá? E o que vai acontecer? Então, para a gente chegar numa idade mais velha, para a gente chegar mais saudável, o que vai ser? Reflexo, a nossa vida inicial, como a gente levou, tá legal? E que tem início a partir do momento que o animal chega a uma fase adulta. Um cão, qual que é a vida adulta dele? É a partir da idade. Cateira, Larissa? Um ano. Então, assim, a vida das raças atinge um ano de idade e já é encontrado o adulto jovem, né? Tá legal? Então, o envelhecimento, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele é individualizado e multifatoral, tá? Por que desvatoralizaram? Isso vai depender de cada um, como foi a vida regressa de cada um animal. Então, assim, com isso, gente, a gente pode classificar os animais velhinhos, em animal geriatra, sênior e o estudo dado, do processo de envelhecimento, chamado de gerontologia. O que seria um animal sênior? Você tem ideia? Sete anos. É, um animal já geriatra, sete anos, daí, tá? E, Divaldo, você tem ideia daquele animal sênior, que trabalha com cão todo dia? Vai ser uns cinco anos, mais ou menos, quatro, cinco anos. É, não bem isso, tá? Mas, assim, um animal sênior, ele vai ter a partir dos seus sete anos de idade, mas vai ser um paciente que vai ter uma alteração de funcional importante. Por exemplo, um paciente que é cardiopata. É muito comum a gente, por exemplo, fazer um exame de rotina e a gente encontrar um soco cardíaco com um paciente acima de sete anos. Então, esse é um paciente que se posiciona para o animal sênior. O animal geriatra é aquele que já atingiu sua idade geriátrica. Então, vamos lá. Qual que é a idade do animal pode se encontrar para o geriátrico? Eles falaram sete anos, né? Isso aí, tá certo. E para a gata? Deixa eu ter cadeia, Valência. Sete. Sete. Gato, não. Gato dá para forçar nove anos. Então, vamos lá. Raças grandes de cinco a oito anos. Raças pequenas de sete a dez anos já são os animais geriátricos. Feliz que vão ver a onze. Então, vamos lá. Primeira coisa a lembrar é o seguinte, que a idade do animal, a idade cronológica deles, não é igual a nossa. Então, vamos pegar, por exemplo, um cão com seis anos de idade, que é a idade do meu cachorro, forte mini. Ele tem 36 anos. Ele é mais velho do que eu. Tudo bem, estou mais acabado que ele, mas ele é mais velho. Ele já está com os cabelos brancos. É, ele já está com os cabelos brancos. Eu também com os cabelos brancos. Estou sempre. Está legal? Então, a gente tem que lembrar isso também, gente. Quando a gente vai pensar, eu já vi muita gente falar assim, o postulado do porno está muito velhinho, né? Sabe o que vale a pena fazer? Um ano, por exemplo, representa quanto para nós, mais ou menos, na média? Sete anos. Então, quando a gente operar um animal e a gente tem uma sobrevida de um ano, equivale a sério. Sete anos para nós é muita coisa? Meu Deus, muita coisa, né, gente? Até sete anos atrás, eu estava na faculdade, lá do início do filho da vida ainda. Então, estava pior que eu não tinha um colchão na vida, só, então estava feio. Então, é bastante coisa. Então, olha lá, gente, para falar para vocês, para comprovar. Esse dado aqui é antigo. O Dr. Nessis me falou que ele tem um dado mais atualizado, tá? Então, olha lá, gente, cães, no Brasil, são 48 milhões, 32 milhões de cães e 16 milhões de gatos. Esse dado aqui é de 2013, tá? Então, o que ele passou atualizado é o seguinte, que já está em 28 milhões de gatos e 45 milhões de cães. Isso. 23 milhões. 23, tá? Então, o que está acontecendo, gente? Existe uma tendência dos felinos a aumentar, tá legal? E olha lá, 40% desses animais têm 6 anos de idade. Então, quer dizer o quê? Todos esses animais aqui estão chegando no que na face deles de geriatra. Então, poxa, não quero dizer que velho é doente, tá? Nem perto. Tem pessoas que não são doente. Mas, assim, são animais que provavelmente vão ter alguma doença, gente, tá? Ao longo da vida deles, uma doença que é um paciente velhinho. Cardiopata, remopata, tá? Alguma alteração decorrendo na idade mesmo, tá legal? Então, assim, quais são os cuidados que esses pacientes devem tomar? Esses cachorrinhos mais velhos. O que vocês acham, gente? Lembra daquele pilar que eu mostrei que está criando para vocês? Primeira coisa, o paciente velho, a alimentação dele é importante? É. Tudo importante. vacina é importante para o paciente velho? Talvez seja mais importante para o paciente velho, e o novo, mais jovenzinho. Por quê? Lembra que o paciente novo, ele não tem tanto ser imunológico ainda completo, tá? E o velho tem o quê? O declínio imunológico decorrendo da idade. Então, esses são os pacientes que talvez seja mais importante a gente pensar em manter a vacina em dia. Tá legal? Então, assim, gente, ó. O que a gente tem que fazer? Controle periódico da saúde. O que isso representa? Então, quem tem cachorro há 5 e 7 anos aqui? Não é tanto infelizmente, então. Eu tenho 14 anos. 14 anos? Basicamente. Falei café na foto. É? É mesmo, irmão? Mas se não trouxe para mim ver ainda, mulher, pô? Vou trazer. Vou pegar um momentinho já. Então, tá legal. Então, assim, gente, ó. Avaliações contra o periódico é o quê? Fazer avaliações seriadas. Lembra que eu falei para você que o envelhecimento é multifatorial individual? O que acontece quando a gente faz o exame de sangue? Vai ter uma referência do laboratório e vai ter uma referência que é do animal. Por que é importante a gente fazer o exame do mesmo paciente? Para a gente saber qual que é, tá? Principalmente o ponto de morte dele. Qual que é, tá? Para ele, o ponto de referência. Para quê? Qualquer... Qualquer mudança sutil do exame a gente consiga detectar. Por isso que é importante fazer esse histórico daí. Entendeu? E outra coisa que a gente tem que fazer é que o paciente estiver limpo e para nós também fazer o quê? Estabelecer atividade física. E outra coisa... É difícil. E outra coisa, pessoal... Acima de tudo, o que o paciente velho não gosta? Não dança. O pessoal velho ela é assim também. O cachorro também é assim, velho. Eles gostam de fazer o quê? Rotina. Então, eles não gostam de alterações para rotinas. Tá legal? Então, talvez isso seja mais importante ainda. Beleza? Então, outras coisas que você tem que fazer para ele é garantir qualidade de vida. Como é que você garante qualidade de vida? Levando ao veterinário, levando a fazer passeio, cuidando da alimentação, fazendo vacina, ofertando uma boa ração. São coisas que a gente consegue garantir qualidade de vida. Proporcionar longevidade, gente. Isso são todas as coisas que eu passei para vocês. Então, são coisas que vão mantendo mais tempo com vocês e mais em vocês. E sempre, sempre, sempre atuar de forma preventiva. Gente, todo mundo já vai falar a frase, né? A prevenção sempre é mais barata que remediata. Então, sempre vai ser assim, velho. Na veterinária também vale a mesma coisa, velho. Tá legal? Eu acho que era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu quis simpar um pouco da história do cão. Eu quis falar a tendência que a gente tem hoje dos cães mais velhos mesmo. Talvez isso vai ser uma mudança na veterinária também e a gente vai ter que se adaptar também. Então, o que acontece? Hoje tem pessoas que são especialistas em engenharia veterinária. Então, são coisas que vão estar aumentando com a nossa aí. Beleza? Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Eu gostaria de dar um pouquinho a palavra para o Edvaldo para quem não conhece ele trabalha na Guardia Municipal. Se for a ilustre, fala um pouquinho sobre o comportamento também, Edvaldo. Pode falar. Pode falar? Pode chegar aqui, então. Boa noite para o Edvaldo Vienta. Boa noite. Agradecer ao doutor por estar pulando um pouquinho. Eu trabalho há 14 anos com adestramento. E, de repente, para vocês, algumas dicas do meu trabalho e da minha vivência diária é importante para quem tem cachorro. O adestramento, ele é baseado no estudo do comportamento, que é o behaviorismo, né? Na psicologia, se chama de behaviorismo. E aí, quem desenvolveu mesmo foi um cientista chamado Skinner. Ele foi prêmio Nobel de psicologia. Ele inventou a tão famosa caixa de Skinner. O que que quer dizer isso? Ele capturava um comportamento voluntário, reforçava com o clicker e recompensava. E ele notou que cada vez que ele fazia isso, esse comportamento tendia a aumentar. Como a frustração ou a punição tende a extinguir o comportamento. E ele chegou a fazer um combo das 600 voltas em torno do próprio eixo para ganhar um caro de um cirurgião. Para vocês terem uma ideia do que que é o comportamento, que é o behaviorismo, né? E assim, conversando com o doutor, falei, aqui algumas coisas que é importante a gente passar para as pessoas compreenderem o comportamento do cachorro, né? O cachorro animal é extremamente associado, só que eles têm um problema, principalmente os cães jovens, e eles têm ansiedade. Hoje em dia, a gente vê muito problema de ansiedade de chegada, ansiedade da saída da gente de casa. Você chegou em casa, o cachorro vem pulando, fazendo a maior festa. Isso é legal? É legal do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista fisiológico do cachorro, não é legal. Do ponto de vista comportamental. Lembrando que todo o carinho que a gente faz no cachorro, a gente está aplicando um estímulo para ele, a gente está recompensando algo para ele, a gente não sabe o que é, vai depender do que ele está fazendo na hora. Por exemplo, o cachorro pulou de você, você fez um carinho dele, você está dizendo para ele, gostei que você pula, então continue pulando. O legal é você chegar em casa e ignora o seu cachorro, faz de conta que ele não existe. Se você fizer de conta que o seu cachorro não existe, você chega em casa, a tendência da ansiedade é diminuir, porque ela não é recompensada com a sua interação. E isso serve para tudo, para a comida, comida, você vai servir a comida do cachorro, se você serviu a comida, ele não foi comer na hora, o instinto de sobrevivência dele está muito baixo, não dê a comida, guarda a comida, só no outro dia. Você vai ver que a partir do terceiro, quarto dia você botou a comida e não vai comer tudo, você guarda o pote. É assim que funciona na natureza, não tem comida à disposição para ninguém. Você diminuindo o instinto de sobrevivência, você tem um cachorro que já abafou os outros demais instintos dele, que é instinto de caça, ele é preguiçoso, o cachorro que não come a comida, ele não vai ser um bom cão de guarda, ele não vai te obedecer direito, porque ele não tem estímulo nenhum, tudo que ele tem, que ele precisa, ele tem à disposição. Aí a gente usa a comida, a caça, que são os estímulos dele para treinar. Outra coisa bacana e importante que vocês puderem fazer. Serviu a comida para o cachorro? Algumas vezes, não precisa ser sempre, mas se a pessoa, se vocês quiserem fazer sempre, é muito bom. Bloqueie a comida, não deixe ele comer. Espere ele desistir de comer, a hora que ele desistir olhar para você, você libera a comida para ele. Algumas vezes, você fazendo isso, a hora que você servir a comida, ele vai olhar para você. Ele vai esperar que você autorizei a comida. E isso, no comportamento geral do cão, muda muito, porque ele vai começar a guardar ordens para tudo. Para sair do portão, para caminhar na rua direito, essas coisinhas, só com o bloqueio da comida. Você está dizendo para o seu cachorro, que você soubeu, você não tem a vontade que você quer. Alguns momentos, sim, você pode liberar ele, deixa ele brincar, correr. Mas eles têm que entender por quê? Faz bem para o cachorro. O cachorro, ele tem um líder, faz muito bem para ele. É o instinto natural dele. Lembrando que ele é um explorador nato, natureza, naturalmente explorador. Por isso que o passeio faz tão bem, ele é migratório. Você passeia com o seu cachorro, você vai trazer tranquilidade, você vai trazer um monte de benefício para ele, além do exercício físico. Então, é muito bom. O passeio resolve muitos problemas também. E a gente lá, no canil, a gente usa algumas, mais as técnicas motivacionais para o cachorro. Acertou muito bem. A gente diz que o o descrador tem que ser meio palhaço. Tem que extrapolar no elogio. Ah, muito bem, garoto. Bastante festa mesmo. O cachorro fala, opa, isso é muito legal de fazer. Ele vai captar essa energia sua. Ao contrário de quando ele fez alguma coisa que você não quer, você tem que dar uma bronca. Eu uso um som que é o AA. Só isso. Não uso a palavra não. Não, é muito comprido, é muito difícil para o cachorro compreender. Então, eu uso o AA. Tudo que eu não quero que ele faça, AA. Vai passar a porta, faço AA. Então, sou muito mais firme, mais forte, eu escapo mais fácil. E eu uso também a palavra OK para liberar. Por exemplo, para a comida. Meu cachorro tem que fazer uma série de exercícios para poder ganhar a comida. Todos os dias. Eu boto o pote de comida, ele nem olha mais para o pote, porque ele sabe que ele não pode comer. Chama o nome, ele vem, senta na frente, fica olhando, faz uma série de exercícios, a qualquer momento, em qualquer distância, que eu tiver, OK, ele vai comer. Come o que tiver, ele vai comer. E uma vez por dia, ele é um adulto, ele toma uma quantidade boa, então não tem necessidade de dar duas vezes, uma vez por dia. então é assim, cuidar muito com o estímulo, a gente às vezes estimula o cachorro sem querer, por exemplo, a agressividade. O cachorro latiu, você, nossa, que legal, o cachorro demonstrou a agressividade, olha que legal, você valorizou isso, ele vai tornar cada vez mais agressivo. É porque ele está mordendo todo mundo na casa. Então, agressividade, sem que você queira, bloqueia, não deixe ele ser agressivo, porque essa agressividade pode ser para você, para a sua visita, para o seu filho, para qualquer pessoa, que ele entende que é uma coisa boa. Você bloqueou, ele vai entender, não, não posso ser agressivo. Aí depois, se você quiser agressividade, você desenvolve muito ainda. Mais bem com outras técnicas. Eu acho que seria isso, e a gente está à disposição lá no canal da Guarda Municipal também. Qualquer informação, qualquer coisa, ver o trabalho, como é que funciona. A gente está à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode responder. Isso aí, pessoal. Obrigado. Rapaz, não quer ser teu filho não, hein, cara? É, a gente, o passar das caminhadas, a gente estupre aqui. Bom, pessoal, eu queria só mais um minuto em vocês, porque eles devem dar a palavra para a Pâmela, para que se dispôs, ela que talvez foi uma das fundadoras do evento que a gente viu a gente fazer também. Ela vai falar um pouquinho com vocês também de antiparasitários, né, Pâmela, que você vai falar. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Pâmela, eu venho representando a MSD. Para quem não conhece, a MSD é um laboratório. E a gente tem, entre vários produtos, uma linha de vacina que o pessoal aqui, os Rafaelos, trabalham. E a gente, hoje eu vim falar sobre o Bravesto, que entra nesse assunto. E eu vim explicar um pouquinho para a gente entender por que é tão importante e por que entra dentro da qualidade de vida a proteção contra carrapatos e pulgas, que a gente fala que são os ectoparasitas. Vocês receberam, quem não recebeu, depois é só pegar, um folhetinho que apresenta um pouquinho aqui, nesse folhetinho azulzinho, tem o ciclo da pulga que eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? E nesse outro é o nosso lançamento que é o Bravesto para Gatos. As gateiras aí, ó. Então, pessoal, só para introduzir, é bem rapidinho. Só para passar para vocês, vocês já ouviram falar que o Bravesto é para 12 semanas? 12 semanas, 3 meses, e vocês sabem o porquê? Não, porque não. Então, eu vou explicar para vocês. Funciona. Pessoal, o Bravesto para cães, ele tem 5 apresentações, ele inicia com 2 quilos e termina com 60 quilos. Então, a gente tem uma ampla variedade para todos os tipos de cachorrinho, tá? Nós temos uma molécula inovadora que é a Fluralana. Ela tem o diferencial de todas as outras que ela permanece por 3 meses na corrente sanguínea do cachorrinho e hoje do gatinho. Então, para vocês entenderem um pouquinho o porquê das 12 semanas, eu vou falar um pouquinho sobre a pulga, tá? O ciclo da pulga, a gente sabe que no animalzinho nós temos aqui então nossas 12 semanas, tá? E uma pulguinha coloca 50 ovos em média por dia. Então, é bastante, tá? Esse ciclo da pulga, ele dura mais ou menos 4 semanas, 5 semanas. Então, dá um mês, tá? Essa pulguinha, ela vai se desenvolver e vai passar por fases de vida e virar uma pulga. O que, onde eu quero chegar? Quando a gente trata com um produto de 30 dias, a pulguinha que está no ambiente, ela vai continuar o ciclo e ela vai novamente, o cachorrinho, chegar no animalzinho de novo. Por quê? Porque ela está no ambiente. Com o braveto, a gente consegue cortar esse ciclo e fazer um controle estratégico. Por quê? Porque a gente controla a pulga do animalzinho, do pet e controla do ambiente também, tá? Por quê? Porque uma dose, a gente consegue manter em 12 semanas, que dá 85 dias ou 3 meses. E a gente consegue eliminar também a questão de você ficar aplicando várias vezes e tendo aquele incômodo, digamos assim. Então, a gente consegue fazer esse controle estratégico. No caso das pulgas, nós prevenimos algumas doenças. o dipilídeo, que é uma verminose nos cães, muito importante da gente estar controlando, tá? Nos gatos, tem a micoplasmose felina também, que é algo muito sério. As verminoses podem acarretar em anemia no animalzinho, quando a gente vir, fica bem branca, porque elas se alimentam do sangue. E com o braveto, a gente consegue ter uma eficácia contra as pulgas no animal e no ambiente. o tempo de ação em oito horas, a gente já tem 100% de ação do braveto e é o recomendado para a estratégia de tratamento, principalmente contra a alergia da pulga, que muitos cachorrinhos têm, né? Então, a gente tem uma molécula que ela não oscila a dose durante os três meses, então, ele é 100% protegido durante as 12 semanas. o carrapato funciona da mesma coisa, da mesma forma, só que o carrapato, toda vez que ele for desenvolver a fase de vida dele até virar adulto, ele está no ambiente, precisa ter contato com o animal para passar para a próxima fase de vida, depois ele volta para o ambiente para mudar para a fase de vida e ele precisa ter o contato do animal também. Então, com o gravecto, a gente consegue cortar o ciclo do carrapato também e o carrapato a gente sabe que tem uma doença muito séria que é a herbíquia, tá? E a gente consegue prevenir ela, então, a gente elimina o carrapato do pet e do ambiente também e tem uma eficácia muito boa dele. Então, a gente faz um controle contra pulgas e carrapatos. Ele também tem uma ação de 100% em 12 horas e aqui eu vou mostrar para vocês aqui a molécula também não oscila, ela permanece no 100% ou próximo disso durante os 12 semanas e eu vou mostrar para vocês esse caso que é de uma proprietária lá de Manaus. O cachorrinho estava infestado de carrapatos e ele tomou braveto e em duas horas pessoal, sem mentira, em duas horas a gente já conseguiu fazer todo o controle dele e consequentemente da casa em que ele morava. E quando a gente fala de ácaros nós estamos falando de sarna. Às vezes aquela do ouvidinho, tem cachorros que tem na pele, os gatos também. Com o braveto a gente consegue ter uma eficácia contra as sarnas por quê? Porque nós não interrompemos o tratamento, os veterinários que gostam muito disso porque a gente às vezes não esquece de dar o comprimido e aí interrompe o tratamento e a sarna ela é muito de gênero. E com o braveto é uma dosezinha e a gente consegue controlar e fazer o tratamento. Então, está em bula, tem estudos, são trabalhos que eles publicam, então tudo isso é embasado em estudo científico. aqui a gente tem casos onde tivemos resultados positivos só com o braveto. Esse aqui é bem bonito, foi resgatado e ninguém conhecia, ele era desconhecido antes, ele foi resgatado assim e a gente descobriu que ele era bem penudo. Esse aqui foi um caso bem bonito. Então, nós temos proteção contra vários, são três tipos de sarna, a otodesca que é aquela do ouvidinho também. É seguro, altamente seguro, estudos científicos, então pode oferecer para fêmeas gestantes, lactantes, para animais que estão tomando antibiótico, anti-inflamatório, nada ele interfere. Então, esse é o nosso braveto para cães. As 12 semanas, então, por quê? para eliminar do pet, do ambiente e, para maior, um retorno financeiro para o cliente. Mas isso é questão, né? O braveto transdermal funciona da mesma forma. O ciclo da pulga no gato, ele vai conseguir uma eficácia maior e a gente vai controlar também no ambiente. Esse aqui é um estudo bem legal, pessoal. pessoal, a população, ela tem um estudo que 50% da população oferece os ectoparasitas, o antipúrguio, o anticarrapato, uma vez no ano. Com o braveto, a gente aumenta de 50% para 63%. Por quê? Porque ele dura os três meses. Então, quem faz uma vez no ano, previne já três meses desses, 12% pelo menos. e a gente consegue aumentar a estimativa de 50% para 63%. O braveto para gatos, então, tem três apresentações, a partir de 1,2 kg até 12 kg para gatos Garfield. Ele é em color, não é oleoso, então, pode aplicar e ele não vai deixar a pele oleosa. Esse aqui é um videozinho. Como é que eu estou com ele? É só uma ensinando mais ou menos como que aplica o transdermal. O de gatos, pessoal, só tem a opção transdermal. O de cão tem o comprimido e o transdermal. Aquele cachorrinho que é mais sensível, que geralmente tem o estômago mais sensível, você pode optar pelo transdermal também. Ele age da mesma forma durante as 12 semanas e ele cai na circulação sanguínea. ele não fica na pele, tá? Então, toda a pulguinha ou carrapato quando for se alimentar vai morrer porque vai estar ingerindo o medicamento. É bem rapidinho, daí a gente já está acabando. Acho que não vai rodar. Não? Não vai rodar? Só para o lado do vídeo, eu tenho que te alterar. Ah, bom. Mas então, eu vou passar um pouquinho bem rapidinho. O transdermal, você só afasta os pelos e encosta na pele. A tampinha não sai, ela só roda e você aplica. a absorção é momentânea, você vê, é visual e pode dar banho em seguida, pode dar banho antes e aplicar depois, não fica olhoso, não tem cheiro, a absorção é bem rápida e não é incômodo. Também tem as mesmas medidas de segurança, as doses foram testadas cinco vezes a mais do que o recomendado, então é muito seguro. e o transdermal de cães também. A forma de aplicação, bem simples e é isso. Muito obrigada, pessoal. só gostando de agradecer também. Arice, você tem que falar um pouquinho sobre a ração, você tem alguma coisa para passar também? Eu não vim com nada para falar. Então, tá bom, então, vamos deixar. Para quem não conhece, ele é o Arita, ele é só seu proprietário da divulgação da ração Monelo, então, como vocês puderem ver, a gente bateu nessa questão da prevenção, como ela falou um pouquinho sobre a questão dos antiparasitários, talvez eu acho que o Bravet é o produto mais moderno que tem no mercado hoje, não é, Merchan, eu não estou ganhando para isso, mas é um produto que a gente indica realmente, a gente tem uma boa eficácia e eu acho que é isso mesmo. Então, gostaria de agradecer a presença de todos aqui pela presença de vocês estarem aqui na noite de sexta-feira, tem um pouquinho de tempo, para o Edvalo também ter se disposto a falar um pouquinho para a gente também, para quem não conhece, a minha Catiúsa também vai mexer com um pouco de comportamento também, a Cati Inbrevo vai falar das coisas aí, e eu acho que era isso, então, vamos encerrar por hoje para ligar para vocês para poderem também descansar da semana, e a gente vai sortear, a gente vai ter um sorteio de algumas coisas aqui também, tem Arisa ou Banda? Tem, tem Arisa ali, Arideu, um kit para cada um, não é isso aí? É, o sorteio, o sorteio, vai sombrar com a embalagem, e aí depois tem gente com o kit ali, que deve... Agora o pessoal vai participar do sorteio, que o pessoal se dedicou e está presenteando aqui as dogueiras. A Gazeta do Toledo vai ficando por aqui, vamos participar do sorteio, depois, mais tarde, a gente traz a foto dos ganhadores Vete Prime, sempre cuidando com muito carinho do seu animal. com muito mais...